Bom dia pessoal, aqui é o Dnilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza? Pessoal, eu quero mostrar a vocês, eu tinha que estar de óculos aqui, tá pessoal? Muito perigoso isso aqui. Como que estão os nossos abacaxis, tá bom? A gente tem alguns pés de abacaxi aqui, né? E estão saindo bratações, frutas aqui, e eu quero estar mostrando para vocês aí, e falar com vocês que existem duas maneiras de estar plantando abacaxi, tá bom? Então vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Olha aí pessoal, que bonitinho que está vindo o nosso abacaxi, tá vendo? Ó, tem um aqui, ó, tem esse aqui, né? Tem esse aqui, ó, tem esse aqui, e tem esse outro aqui, tá vendo aí? Olha que bonitinho. E aqui pessoal, na base dele aqui, ele vai crescendo, tá vendo? Vão desenvolvendo aqui, ó, mudas, tá vendo? Mudas aqui vão saindo. Às vezes sai quatro, às vezes sai cinco, às vezes sai seis, tá? Então o que que acontece? Muita gente pensa que o pé de abacaxi produz uma vez e arranca ele, pessoal, e planta outro. Não é assim, tá vendo? Vou mostrar aqui um negócio para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, ó, esse aqui por exemplo, deu abacaxi aqui, ó, foi retirado. As mudas, como é que estão crescendo? Um até caiu aqui, ó, tá? A gente ensina a arrancar e arraizar ela antes de plantar. Então você pode estar plantando a coroa do abacaxi, que é aquela que você tira da parte de cima da fruta, como a muda, que dá aqui após a produção. E aqui, esse pé de abacaxi, essas mudas aqui, se puxar, cai tudo, tá? Aqui vai sair, eu vou mostrar para vocês aqui o que que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó, aqui é um pézinho de abacaxi pequeno, já produziu um abacaxi delicioso. Isso aqui vai murchando, cai de lado e tá vendo uma plantação nova que saiu aqui, ó? Vocês podem ver que tá saindo aqui do lado, ó. Esse aqui é o rebentão. Tem o rebentão, depois tem o nasce outro aqui, quando eles produzirem, nasce o filho do rebentão, tá bom? Então o abacaxi não produz uma vez só, tá, pessoal? Não se engane não. Por exemplo, esse aqui, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, deu abacaxi. Tá vendo como é que tá a dúvida aqui seco, ó? Era aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Foi secando isso aqui e o rebentão que nasceu do lado, pequenininho, ó, o QG que tá, ó. Olha que linda, cor linda, né? Vem outro abacaxi aí, tá bom? Então, se o seu pé de abacaxi produziu, não arranque não, tá bom, pessoal? Ele produz de novo. Olha aqui, ó, mostrando pra vocês. Tá vendo aqui que deu abacaxi aqui, ó, ó, o pendão dele tá secando, minguando? Olha a vinda aqui embaixo, ó a mudinha vinda ali, ó. Tá vendo? Ó, pertence à mesma fruta, tá? Não é pra retirar e plantar essa muda, não. Tá vendo aí? Deixa eu tentar um pouquinho esse tripé aqui, é difícil, faz uma barulhada, pessoal, pra mudar. Tá vendo aí? Ele tá nessa pé de fruta aqui, apenas é porque nós jogamos muita terra aqui, tampou, pessoal. Mas é a mesma fruta, você não pode destacar ele aqui e plantar, não. Você tem que deixar ele aqui, tá? Ele é a mesma planta, tá bom? É como se fosse, vamos falar uma maneira muito errada, se fosse um galho da planta, um outro galho, tá? Mas não é, tá bom? É o rebentão. Então a gente tem aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses dois aqui, acabei de plantar esses dias, né? Pra 13, mas basicamente 11. Então, você vê, eu tô com 4 ali, ó. 1, 2, 3, 4 abacaxi. É a última vez que deu roubado aqui, pessoal. Mas eu vacilei, tava amarelo, grandão, lindo. Eu fiquei enrolando pra tirar, eu ia tirar naquela semana, cataram aí, né? Agora, quando ele tiver verde, que ele começar a dar qualquer clareada do verde, qualquer mancha amarelada mínima, eu já tiro, deixo a coroa nele, não tiro a coroa, não põe na geladeira, a geladeira atrapalha a fruta amadurada, sem amadurecer. Fruta é fora da geladeira, se você põe na geladeira, for consumir, põe na geladeira e consome, porque senão não amadurece, ele murcha, fica dias e não amadurece, tá? Fruta amadurece, é fora da geladeira. Então, pra vocês verem, você pode fazer a muda da coroa e a muda, né, da muda que ela produz aqui, né? Tanta coroa do abacaxi que você comeu, né? Tá vendo a coroinha dele nascendo ali, ó? Dia do manhã você destaca a coroa, enraiza ela, aqui é muda, tá vendo? Você enraiza essa muda, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, eu vou ver se eu deixo um link aqui de um vídeo que eu fiz, como que eu fiz essas mudas aí e as duas maneiras que você faz pra você enraizar elas. Tem alguns detalhes, tá, falando da doença, mas é tão simples, tão simples, vale a pena assistir, tá? Tem um pessoal que às vezes não quer assistir os vídeos, né, às vezes, pessoas às vezes têm preguiça, acontece, né, pessoal? A gente também trabalha muito, todo mundo muito ocupado, mas que usa o seu tempo um pouquinho pra você aprender. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou terminar o vídeo já, já, rapidinho, né? E aí você vai lá na descrição desse vídeo, você clica, vai abrir o vídeo ensinando você como é que você faz as duas maneiras de fazer muda de abacaxi. Eu já explico como plantar, como enraizar ela, explico algumas coisas importantes, você tem que saber, é um vídeo bem legal, bem didático, que ensina, instrui, né? Você não pode perder, tá bom? Agora, pessoal, tá vendo que aqui é isolado? A entrada é lá, a gente vai pra casa lá, ó. Então, muito cuidado, não plante abacaxi perto de criança. Eu fiz isso aqui, mas eu não costumo fazer. Vem perto aqui, vai limpar, capinar, água é pouco, eu explico tudo isso, tá, pessoal? Cuidado, porque ele tem essa serra, pessoal, essa ponta aqui, isso fura o olho mesmo, isso rasga a pele, o rosto e fura o olho e cega. Então, planta onde não tem criança, aqui nós vamos telar daqui uns dias já, aí eu tô querendo até telar daqui pra cá, ó, e botar uma portinha que aí não entra. A gente não tem filho, mas pode vir alguém, né? Então, fica fechadinho, não fica ninguém entrando aqui pra poder entrar aqui. Não planta abacaxi onde passa a gente, onde tem criança perto, não planta, tá bom, pessoal? É muito perigoso essas pontas dele aqui, ó, é fincudo, ele tem uma serra, tá bom? Então, se você for plantar, planta longe da onde tem pessoas, tá bom, pessoal? Longe da onde tem pessoas, faça isso que fica bom, tá joia? Olha que linda essa amarilha está, olha, coisa linda, né? Olha que coisa linda da natureza, né? Pessoal, tem gente que até compra, muda e planta essa aí, não, é natural, nasceu aqui mesmo, ela some, vira uma palha seca e desaparece, né? Mas fica ali, aí ela brota no tempo dela, muito bonita, né? Aqui vai começar o jardim, ó, vamos fazer aqui, daqui uns dias, vem um pergolado, vem muita coisa legal. Acompanha se você não conhece a gente aí, né? Já tem gente seguindo a gente há muito tempo, o canal já tá com cinco anos e meio, adiantamos essa parte aqui, breve vai vir muita coisa, tiramos muita coisa que tava no meio ali, passamos pra cá, tá vendo? Ó, as alpinas, eu tô acabando de aguar tudo aqui, ó, alpina, ela tá sentindo, secou, é normal, né? É uma planta mais frágil e aqui ela não vai pegar sol o dia todo, ela vai ficar mais bonita. Essa dracena que tava muito no sol também, ela é de sol, mas o sol, pessoal, nós estamos ainda no resto do inverno, tá dando 35 graus hoje. Aí eu diminui, passei lá pra cá, tô fazendo 30 mudas delas ali, se tiver alguém de Muriá interessado aqui nos dias, vai tá linda, acompanha a gente, a gente vai tá mostrando como que tá as mudas, o desenvolvimento e tudo pra vocês, tá bom? Aí, tem coco aí, esses dias nós vamos começar a colher algum coco aí, já tá na hora de tirar uns coquinhos gostosos aí, tomar água de coco geladinha, né, pessoal? Olha aí, é muito saudável o coco, né? Que delícia. Então, pessoal, o nosso canal aqui é dica de poda, adubação, pulverização, dia a dia na chata, construção de chácara, dia de posicionamento do pomar, distanciamento de frutífera, os nossos trabalhos, nossas colheitas, vão vir muita novidade, isso vai ser tudo laranja, pessoal, vai vir muita novidade aí, vocês tem que seguir a gente pra vocês não perder, tá bom? Olha que sol bonito, finalzinho do dia aqui na roça, a Odiela e minha esposa terminou de limpar o galinheiro, até joguei uma água aqui, que a seca tá brava, pessoal, ó, os galinhas tão aí, os marrequinhos tão aí, eu sempre mostro, pessoalzinho, pessoal, às vezes no final do vídeo, tem muita gente boa que não conhece a gente, gente, aí, que bonitinho, né, pom-pom, marreca de pom-pom, muita gente que não conhece a gente, né, a gente mostra pra poder mostrar pra vocês aqui o nosso cantinho, compartilhar com vocês, pra vocês acompanhar aí o nosso dia a dia, né, pessoal, tô terminando de aguar aqui, tá, sol tá bem quente, e tô botando uma adubação própria, o último vídeo aí, quem não viu, foi a dica de adubação pra dar flor, mas eu tenho outros vídeos também de adubação pra flor, eu fiz poda nos exórios, dentro de poucos disso vai tá tampado de flor, linda, maravilhosa, tá, porque eu fiz uma poda, então, tá bem retirando muita coisa aí, né, mas ó, já tá começando a vir alguma coisa aí, tá bom? Então segue a gente aí, qualquer dúvida, a gente tá pronto a esclarecer a sua pergunta, se você tem alguma pergunta, pode deixar aí, e eu peço, pessoal, se caso você não tem que perguntar, já sabe tudo, não tem dúvida, pessoal, apoia a gente aí, a gente tá numa luta no canal do YouTube, tanta plataforma aí de concorrendo com o YouTube, dentro do YouTube, muito canal, a gente tá precisando postar vídeos, vídeos da visualização, a gente dá dica, ensina muita coisa aqui de poda, adubação, improvisação, nosso dia a dia, e a gente pede encarecidamente, canal precisa de comentário, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente aí, deixando um comentário, não te custa nada, com 30 segundos aí, você deixa um comentário longo pra gente, quanto mais letra, mais algoritmo vai entender que o vídeo é de grande relevância, grande importância, e vai indicar os melhores vídeos pra você, os vídeos novos, né, e vai também indicar pra outras pessoas também, tá jóia? Quer agradecer de coração, quem ficou até o final do vídeo, deixa aí um comentário, Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí, fiquem todos com Deus, e fui!